Música Fala um pouco em Moicano, como é que foi sua visão sobre a luta, no jungle fight? Foi uma luta muito polêmica, teve gente que achou que eu ganhei, teve gente que achou que eu perdi, eu acho que eu ganhei, se a gente for mais alto, se a gente for contar pelo critério, até que a gente analise as lutas, consegui me movimentar muito bem, consegui conectar bons golpes no primeiro round mesmo, ele puxou para a guarda, eu trabalhei bem por cima, consegui derrubar ele bastante, ficar por cima, travar o jogo dele, acho que o que pesou mais para o lado dele também foi a mão dele muito pesada, eu senti algumas vezes, mas eu também consegui conectar bons golpes, é uma luta difícil assim, uma luta que, como eu ouvi muita gente falando assim, pode ter também me jogado lá para frente, pode ter me alavancado, eu não me preocupo com pensar muito nisso, mas acredito que foi uma luta um pouco para mim e para a minha academia, pelo menos uma coisa que eu tenho certeza que eu tenho certeza, é a minha academia lá, mostrando que eu tinha bastante vontade de vencer, do nenhum momento eu pensei em desistir da luta, todo mundo mesmo partiu para cima, às vezes quando a gente fala de para cima, a gente pensa que é só de para cima, mas não, às vezes o jogo de reclamo também é uma forma de agressividade também, é um critério, é um controle do mundo, mas aí fica a critério de cada um, eu acredito que assim, quem ganhou foi o público, porque não adianta a gente ficar discutindo com uma luta boa, quem assistiu, vai ver com uma luta que os dois deram bastante golpes, tornaram alternância de posições, mostrando alguma boa tempo no solo, tanto nas defesas quanto no ataque, na parte de pé, então acho que quem ganhou foi o público.